Eu avisei que o meu irmão leva a desandar Já convociei a licença de santa feita Eu levo o marinal e ela leva a água Eu sou a bebida que ela não acerta Eu levo o marinal e ela leva a água Eu sou a bebida que ela não acerta O cara me faz tudo, o cara me faz tacar Eu sou a bebida que ela não acerta Eu sou a bebida que ela não acerta Eu sou a bebida que ela não acerta DJ Henrique de Ferraz comprou a bota a peita na zela O Henrique de Ferraz comprou a bota a peita na zela No grau, grau, só não passava no grau Pega a bebê cá No grau, grau, só não passava no grau Pega a bebê cá O Henrique passou bolado com o atuco da garupa O Henrique passou bolado com o atuco da garupa Eu vou no beco, dedo de um caminhão da comuna Eu vou no beco, dedo de um caminhão da comuna Eu tava no meio da rua Eu tava no meio da rua Eu tava no meio da rua É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, arre é ok O inversério ok, a unha tá ok É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Pra namorar comigo tem que entender que eu sou seu na voz Pra namorar comigo tem que entender que eu sou seu na voz Sabe o que? Sabe o que? E do lado eu apareço lava lava E do lado eu apareço lava lava Uma cachorrada, uma cachorrada Uma cachorrada, uma cachorrada E do lado eu apareço lava lava E do lado eu apareço lava lava Uma cachorrada, uma cachorrada Uma cachorrada, uma cachorrada Uma cachorrada, uma cachorrada Sem céu, problema eu vou ter que te contar Sem céu, problema eu vou ter que te contar Eu não quero me curar, eu não quero me curar Vamos viver, vamos viver Solta o corneto Chegou na festa louca E não para de dançar do nada Da porra toda Com o bonde e outra A cama Quando ela dança Desde o mundo baba Até o olho do que a novinha mexe a raba Ela e pina, ela joga ela para Ela e pina, ela joga ela para Ela e pina, ela joga essa raba Ela desce, ela sobe, ela para Ela e pina, ela joga essa raba Ela desce, ela sobe, ela para Ela e pina, ela joga essa raba Ela desce, ela sobe, ela para Ela e pina, ela joga essa raba Ela dança, ela joga ela para Ela e pina, ela joga essa raba Ela desce, ela sobe, ela para Eu vou soltar mais uma pra que baixa do solinho Quem me peça o maior é passarinho Quem me peça o maior é passarinho Eu vou botar, vou botar meu passarinho na rua Eu vou botar, vou botar meu passarinho 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 Música 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 Música